Essa é a Requint Design. Se você procura uma sala de jantar, um jogo de sofá, uma cama com box spring, pode correr pra cá. Por que eu falo correr pra cá? Porque é o seguinte, aqui é fábrica de sofá. Então o que acontece? Você quer um modelo de sofá diferente, você já desenhou aí, né? Idealizou pra sua casa, pro seu apartamento novo? Pode vir que eles vão fazer esse sofá pra você. Inclusive você pode escolher tudo, o tecido, o modelo do sofá que você já desenhou, ou então o que tem aqui na loja pronto já. Quer uma poltrona diferente? Eles têm várias aqui, né? Com um pezinho diferente, com rodinha, em capitonê, em couro, que é em outro tecido também. Tem mais de mil opções de tecidos nacionais importados, que é legal, porque eles são fabricantes. É fabricante? Tem preço lá embaixo pra você, tá? Você vai economizar dinheiro com certeza. Um jogo de sofá de dois e três lugares como esse aqui, com pezinho alumínio. Em couro ecológico, várias cores. Só uma mais cinco parcelinhas de R$118,00. Olha aí, Edilana, mais um preço de fabricante eu quero, hein? Conjunto de dois e três lugares em couro legítimo, qualidade ISO 9002, pronta entrega com opções de cores. Uma mais cinco parcelinhas de R$394,00. Isso é só o começo. Vindo até a loja, você vai ver que eles têm realmente uma variedade incrível em jogo de sofá aqui pra você escolher. O reclinável vai ter também. E fazendo sob medida, gente. Isso aqui é bacana, né? Quer uma sala de jantar? Tem. Tem a sala de jantar completa. Não só a mesa com as cadeiras. Tudo que você precisar. A mesinha de canto, a de centro também. Olha aí. Opção em tecido. Isso é impressionante. Olha quantas opções eles têm aqui. Ela tava me falando que isso aqui é só uma pequena amostra, né? É isso mesmo. Só uma amostra. São mais de mil opções. E nacionais e importados também. Agora, se você quiser fazer já o tapete também, combinando com a decoração toda, vocês vão ter aqui também. Fazer com os tapetes personalizados. Então corre pra cá. Não tem o que esperar nada. É preço de fabricante. Tem toda essa variedade e beleza pra sua casa. Então corre pra cá que eles vão te atender muito bem também, tá? Aqui pertinho do metrô Tatuapé. Melo Peixoto, 485. Telefone 6192-6009. E na Serra do Japi, 339. Telefone 6191-3157. É requinte design. No seu estofado, na medida certa. Corre pra cá.